Música Boa noite, o Fato Maringá continua aqui no comitê eleitoral do candidato do PSD, Ulisses Maia, candidato à reeleição e Maringá. Até agora foram dados os números de 56%, 54% das urnas já foram apuradas e com isso os resultados que foram dados às 5h30 da tarde, os últimos resultados, falava que o prefeito Ulisses Maia tinha 56,6%. E o segundo candidato é o Homero com 19%, mas ainda faltam 40% das urnas para serem apuradas e ainda pode acontecer que temos segundo turno, mas tudo pode acontecer. Ou pode acontecer de Ulisses ganhar essa eleição já no primeiro turno. Daqui a pouquinho o prefeito deve chegar aqui, está só aguardando os novos números do Tribunal Superior Eleitoral. E nós, como vocês podem ver, o calor, e a população que faz tarde, que aconhou o prefeito Ulisses Maia, está bastante animada para fazer a festa. Bom, Ligiane, faltando 90 mil votos para serem contados, né, serem consolidados, e Ulisses precisa fazer 48% desses votos aí, que seria cerca de 43 mil votos. São quase metade dos votos que tem que ser contados, isso para quem ele garanta, né, efetivamente. Mas efetivamente ainda é possível, matematicamente, que haja o segundo turno. Porém, o segundo colocado teria que fazer realmente um milagre, teria que ser ajudado pelos outros candidatos, que cada um teria que beliscar aí pelo menos 1%, aí. Mas a tendência é que se mantenha aí nesses 56%, talvez para o máximo da 54%, e isso significaria o fim das eleições, né, a vitória e a reeleição do prefeito Ulisses Maia. Vamos aguardar porque o candidato do PSD ainda não apareceu aqui, deve aparecer assim que o PSD consolidar e der mais uma, mais um, mais um, mais um, mais um pouco aí, pelo menos um percentual aí maior, aí pelo menos 15% ou 20% a mais. Então, nós continuamos aqui no comitê eleitoral do candidato à reeleição do PSD Ulisses Maia para acompanhar todos os números que o Tribunal Superior deve nos colocar. Daqui uma meia hora, uma hora, a gente deve ter outros números e outros dados. Nós voltamos a qualquer momento, pode até ser que o prefeito esteja chegando. Vamos ver com a imprensa aqui, como que eles estão trabalhando com os amigos aqui do Pinga-Fogo. Vamos lá. Olá, tudo bem? Joinha, sou Ligiane do Fato, Maringá, conta aí pra mim como que a equipe do Pinga-Fogo está se preparando e se preparou para esse dia tão importante para a democracia da nossa cidade. Bom, primeiro com muita expectativa, né, porque é festa da democracia, principalmente na nossa cidade de Maringá. E até agora, com o site do TSE travado, essa expectativa aumenta mais ainda para a gente poder, né, poder bater um papo, entrevistar o prefeito, o reeleito Ulisses Maia. Estamos aguardando os números oficiais até esse momento. E amanhã, cobertura total dessas eleições ou vocês já entraram ao vivo? No rádio estamos ao vivo, né, a cobertura agora para a televisão também, para poder passar amanhã durante o dia todo na programação. Tanto do Pinga-Fogo na TV na primeira edição, quanto na segunda edição. Mas de 91.5 na Pinga-Fogo FM, está no ar agora e a gente está atualizando os boletins constantemente. Muito obrigada, contratadores. Então, como você viu aí, a imprensa, todo mundo nessa expectativa para saber o que vai acontecer. Se vai dar prefeito Ulisses Maia candidato à reeleição ou se vamos ter segundo turno na cidade de Maringá. Vamos lá. Olá, vem cá, Sérgio. Está ao vivo aqui comigo. Me fala como que a RIC e vocês se organizaram para esse dia tão importante, que é a festa da democracia. A gente está trabalhando desde cedo, desde o começo da votação, antes mesmo de começar a votação, equipes na rua trabalhando e levando todas as informações, através de boletins, jornais, durante todo o dia. E a RIC entrou ao vivo hoje ou isso vai ainda ao ar? Já entramos ao vivo também, agora à noite também já previsto para entradas ao vivo. Dia todo. Parabéns. O que me chamou mais a atenção nessas eleições? Uma eleição tranquila. Uma eleição tranquila. A tranquilidade acho que foi um ponto fundamental. De abstenção, o que você pensa desses dados aí? Quase 30%. Não entendi. Os dados de abstenção, quase 30% de pessoas não compareceram às urnas. O que você acha desses dados? Infelizmente, muita gente deixou de votar. Acredito que a pandemia tenha influenciado nisso aí. Mas o próprio Tribunal Superior Eleitoral e a Justiça Eleitoral aqui do Paraná também já previa que poderia dar uma abstenção alta. Bom trabalho, até mais. Obrigado. É isso aí, a imprensa na expectativa, o Fato Maringá na expectativa, para você que é nosso leitor. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações e mais entrevistas aqui do Comitê Eleitoral do candidato à reeleição, Ulisses Maia. E Gênes Ciala e José Carlos Leonel de O Fato Maringá. Gênes Ciala e José Carlos Leonel de O Fato Maringá. Gênes Ciala e José Carlos Leonel de O Fato Maringá.